Esse é o Acápsulo e nós vamos falar do Lula negacionista. É, rapaz, olha só o dilema da imprensa agora, né? Eles gostam de passar o pano pro Lula, só que o Lula aprovou um tratamento pra Covid de ozonioterapia que é altamente controverso, aliás, muito mais controverso que determinados outros tratamentos precoces que haviam sido permitidos pelo Bolsonaro e que a imprensa teve que bater no pessoal, né? Agora eles estão nesse dilema. Eles não podem chamar o Lula de negacionista, né? Mas Bolsonaro era negacionista. Então, olha só o problema aqui. Vamos entender esse assunto e também ver o ponto de vista libertário, evidentemente, né? Essa notícia foi sugerida por Dilma, o cachaceiro do Zodíaco, volume 4. Apostei contra o Vasco e me lasquei e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o antagonista, pelo menos, foi honesto. Colocou aqui, ó, Lula se mostra negacionista e libera terapia de Covid sem base científica, né? A tal da ozônioterapia. Vocês lembram? Era um negócio que enfiava uma coisa em algum lugar. Eu não lembro direito. Mas tinha uma parada dessa de ozônioterapia e coisa e tal em alguma coisa aí, né? E, bom, parece que o Lula aprovou isso daí. Agora é um tratamento válido nessa história. E, aqui, ó, com inveja da relação entre Jair Bolsonaro e a cloroquina, ele sancionou nessa segunda-feira terapia sem base científica falsamente recomendada a pacientes de Covid-19, né? Então vem aqui criticando pra caramba e coisa e tal. Diz que o Conselho Federal de Medicina desaponselha. Enfim, o ponto só é o seguinte no final dessa história, né? O Globo não tem coragem de chamar o Lula de negacionista. O Globo, lógico, tem que passar o pano pro presidente deles, né? Lula libera ozônioterapia mesmo após pedido de veto por entidades médicas. E é engraçado que esses jornais gostam de falar coisa como se a evidência científica fosse alguma coisa sólida, que não mudasse com o tempo, que não pudesse ter contradições, não pudesse ter novas evidências mais adiante. E aí que vem toda a minha crítica que eu já fazia na época. Eu acho que o Lula tá certo nisso daqui. O Lula não tem que ficar proibindo o tratamento médico. Deixa o médico fazer. Eu acho que a ozônioterapia funciona? Não, acho que não funciona. Acho que é uma besteira. Acho que ninguém devia usar isso daí. Mas deixa o médico e o paciente decidirem o que eles vão fazer. De repente, em alguma situação particular, a coisa funciona. Vai que eu tô errado? Vai que essa experiência, essa base científica atual tá errada? A gente não sabe. É muito melhor o médico, junto com o paciente, decidir o que é melhor ali. Essa é a visão libertária da coisa, né? Quem decide que tipo de tratamento que você vai fazer é você. Com a ajuda do seu médico, evidentemente, porque você, como pessoa física, não vai ter capacidade de saber quais são os melhores tratamentos, né? Eu acho que cloroquina e ivermectina funcionam? Eu não sei. Tem um monte de evidência que diz que sim, tem outras que dizem que não. Eu acho que quem tem que decidir isso é o médico. O médico, junto com o paciente, é quem deve tomar essa decisão. Não tá cheio de caso de uso off-label de remédio aí, de uso de remédio pra uma coisa pra usar pro outro lado. Eu chego a achar engraçado esse pessoal que se diz favorável à ciência, né? A favor da ciência, não negacionista e coisa e tal. E que trata a ciência como dogma. Não, a ciência é o contrário de dogma. Dogma é aquele negócio, né? Tá escrito no livro sagrado que cloroquina não funciona, então não pode usar cloroquina de jeito nenhum, né? Isso é dogma. É uma coisa quase religiosa no final das contas, né? Ciência é outra coisa. Ciência é justamente o método científico, né? Tem evidência, não tem evidência? Qual é o risco? Qual é o benefício? Pode ser testado? Pode não ser testado? Isso aí quem tem que decidir é o médico e o paciente ali na hora, né? Essa ideia de que nossa senhora não podemos, é anticientífico, é negacionista, é de um reducionismo absurdo que justamente de quem não sabe o que é ciência, né? Então fica esse pessoal aqui. Chega assim engraçado. Você lembra da época da CPI da Covid? Eu achava isso engraçadíssimo, né? Os especialistas da Rede Globo eram tudo biólogo, químico, não sei o que lá. Médico mesmo falava a favor do tratamento precoce. Mas o biólogo, não sei o que lá, o sociólogo, coisa tal, falavam contra o tratamento precoce. É a visão que tem. Esse pessoal chama de ciência a opinião que pode ser definitiva, pode ser temporária. Se for definitiva, fatalmente o pessoal vai perceber que aquele remédio de fato não funciona e vai parar de usar. Qual o problema disso daí, né? Eu sou a favor da liberdade completa de paciente e médico de usar essas coisas. Acredito em ozonioterapia? Não, não acredito. Quando eu peguei Covid, eu usei cloroquina e vermectina? Não, não usei nada. Eu tratei minha Covid como se fosse uma gripe. Fiquei na cama, bebi muita água, evitei esforço físico. Gravei meus vídeos normal, porque aqui na verdade a gente não tem tanto esforço físico assim. Mas no final das contas, tratei minha Covid como se fosse gripe e não tive problema nenhum. Então, assim, sinceramente, eu acho que tem que ter liberdade. Quem decide que remédio, que tratamento vai fazer, tem que ser médico. Governo, não tem nem que se meter nesse assunto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.